Música Olá pessoal, seja bem-vindo em mais um vídeo aqui em nosso canal e hoje eu quero trazer uma experiência única para você aqui num jeito inovador de você conhecer o imóvel na Cidade Alfa, em Senador Canedo. Tem bem muitas palavras para falar para você, um sobrado que ficou assim simplesmente espetacular, como vocês podem ver. E olha o detalhe no pôr do sol desse imóvel. Isso aqui é só uma prévia dessa suíte. Exatamente, gente. É a suíte master desse imóvel. Olha a vista que ele vai te proporcionar. Gente, fachada moderna, como vocês podem ver. Onde vocês estão vendo uma cor mais escura, ele é os cristais ornamentais. Ou tem gente que fala que é o... Ou tem gente que fala que é o quartzo, né? Mas é um material de primeira qualidade e de altíssimo padrão. Garagem coberta para dois carros. Esse imóvel, como vocês podem ver, é um imóvel rico em iluminação. E seja bem-vindo em sua residência. Gente, que espetáculo. Esse pé direito duplo, né? Com essa iluminação, com essa sanca que ficou maravilhosa. Então nós já temos uma sala de TV logo na entrada do seu imóvel. integrado aqui com a sua sala de jantar. Com o piso, o teto rebaixado. Com esses rasgos na sanca. Ficou maravilhoso. E já está preparado também, aqui como vocês vão ver, a parte de rede frigo origina do ar-condicionado. Gente, que espetáculo é esse que vocês estão vendo, gente? É simplesmente magnífico o pôr do sol. E esse imóvel vai te proporcionar diariamente. Área gourmet, linda. Como vocês podem ver, uma área gourmet bem útil. Essa piscina, ela tem hidromassagem, cascata e aquecimento também. O mais bacana é essa iluminação, pessoal. Que num simples toque, você troca de cor os LED. Olha que bacana. Nós temos um verde mais claro, nós temos um roxo. Temos também um azul piscina. Temos também aqui um azul mais claro. Temos um pisca-pisca. Temos várias opções. Temos uma árvore de Natal. Tem opção pra você, você que gosta de iluminação. Gente, aqui pra atender essa parte social, nós temos esse banheiro aqui. Olha que bonito, que belo que ficou esse projeto. Aqui ao lado, nós temos uma sala de apoio, né? Que seria aqui uma dispensa, onde fica aí a casa de máquina, né? Então, como vocês viram, a parte social desse imóvel, gente, é simplesmente espetacular. Por qual motivo? Toda a integração que ele te proporciona, né? Imagina você tirando altas selfies, altas fotos junto com a sua família nessa linda paisagem, né, gente? Aqui, como vocês podem ver, tudo integrado, mas nós temos ao lado essa cozinha que ficou maravilhosa com revestimento aí no estilo calacata. Ao nosso lado aqui, temos a área de serviço, né? A lavanderia pra atender toda a parte útil do imóvel, né? Gente, além daquele banheiro que nós temos lá fora, nós temos esse lavabo aqui também, que ficou muito bacana. Um detalhe, gente, é para esse crema marfil que vai até lá no chão. Então, ele sai do piso e vai até na altura aí da cuba. Subindo a escada, toda revestida no preto São Gabriel, nós temos aqui, assim, três suítes com porcelanato. Gente, esqueci de falar um detalhe muito importante. Esse porcelanato, ele é 1,21 por 1,21. Logo aqui, nós temos a primeira suíte, que tem uma varanda espetacular, com vista aqui para o nascer do sol. E aqui nós temos esse revestimento, né? No ACM, no estilo ripado, que te proporciona uma durabilidade superior do que a própria da manutenção, a própria madeira da manutenção, mas aqui não vai dar, gente. Que espetáculo que ficou, hein? Lindo, 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 lindo. Agora, vamos conhecer a segunda suíte. Então, antes da segunda suíte, nós temos esse espaço aqui ainda, que você pode colocar um maleiro, pode colocar um roupeiro, o que você quiser, né, gente? Olha que espaço. É ou não é simplesmente magnífico. E esse por do sol? Que maravilhoso. Aqui nós temos a suíte. Agora, eu vos convido a conhecer a sua suíte. A suíte principal. Que lindo que ficou. Aqui nós temos o closet, né? O espaço para o closet. E você vai enriquecer isso aqui de armário. E, simplesmente, a sua suíte com duas cubas e duas duchas. Vale ressaltar que todas as duchas e as torneiras, elas são com água... Com água aquecida. Isso mesmo. E para finalizar, estou fechando aqui essa porta, que a próxima pessoa que vai abrir vai ser você. Então, se você gostou desse vídeo, já sabe o que você vai fazer. Vai deixar o seu like, vai compartilhar com seus amigos e se inscrever aqui, que é muito importante para nós. Pessoal, muito obrigado. Deus abençoe você. E olha só, Capital Brux, a maior e melhor imobiliária da cidade de Senador Caneiro. E olha só, capital Brux, a maior e melhor imobiliária da cidade de Senador Caneiro.